Guilherme Silva, como aceitar cerâmica que na caixa vem com tamanhos diferentes de até 3mm? Cara, cerâmica é um problema sério. Eu posso dizer assim pra você que 99% dos trabalhos que eu faço é com porcelanato. Faz muito tempo que eu não acento cerâmica. Mas, quando eu acentei cerâmica, pessoal, a gente tinha uma técnica do olhômetro. Pode parecer engraçado, pessoal, mas pra resolver certos problemas você tem que ser criativo. Você colocou cerâmica. A primeira coisa que você faz, abre 4 caixas de cerâmica e compara o tamanho das peças. Já começa meio que comparando o tamanho das peças, meio que dá uma separada. Aí você faz a primeira fiada com as peças no mesmo tamanho, de preferência. Por isso que precisa separar. Aí, o que acontece? Você usa como base, como base, a junta que você vai usar aí. 3, 4mm, tá bom? E da segunda fiada pra frente, pessoal, aí você esquece junta e vai no olhômetro. Porque você vai ter a primeira fiada como base. Você tá vendo os alinhamentos, não tá? Aí você pegou uma peça que é um pouco diferente de tamanho, você joga um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, pessoal. Deixa ela mais ou menos equilibrada. Exemplo. Se a peça base é maior e você pegou uma peça menor, não joga todo o defeito pra um lado só. Você iguala no meio. Então joga um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Entendeu? Você vai igualando. Você tem que deixar o ambiente de uma maneira em que a pessoa, depois de rejuntado o piso, a pessoa, ela demore pra ver as diferenças. Se você jogar tudo num lado, lógico, o piso vai ficar assim, ó. Agora, se você centralizar a diferença dos dois lados com tamanhos iguais, você consegue esconder mais os defeitos. Mas cerâmica é um problema sério, cara. Cerâmica depende da marca, depende do fabricante. Tem cerâmica que corta, tem cerâmica que não corta. Mas eu sugiro pra você, faz a primeira fiada com a cruzeta, e depois você esquece a cruzeta e vai no olhômetro, cara. Vai no olhômetro que é melhor. Beleza?